Música TV.Jus, canal aberto com a Justiça Olá, hoje é sexta-feira, dia 20 de abril. Entra no ar a TV.Jus. Veja os destaques desta edição. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebe visita do novo diretor da Polícia Civil do Estado. E essa integração institucional entre Polícia Civil e Poder Judiciário é de primordial importância. Poder Judiciário e Ampara realizam curso para pessoas que pretendem adotar um filho. Depois do curso, isso abriu a nossa mente. Queremos adotar uma criança. Os detalhes, agora, na TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Música Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebe visita do novo diretor-geral da Polícia Civil do Estado. Durante a visita, as autoridades falaram da importância da integração do trabalho do Poder Judiciário com a Polícia para uma boa prestação de serviço à sociedade. O delegado que assumiu o cargo há poucos dias quer estreitar o relacionamento com o Judiciário. O objetivo é facilitar a integração entre juiz e delegado, oferecendo um serviço de mais qualidade à população. Uma das bases dos objetivos que nós vamos trabalhar para tentar alcançar é sempre essa integração entre as instituições. E como a Polícia Civil, ela faz parte também desse contexto jurisdicional, principalmente na área criminal, esse liame, essa integração institucional entre Polícia Civil e Poder Judiciário é de primordial importância. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, lembrou que o trabalho realizado pela Polícia Civil é importante para o processo judicial. Por isso, as duas instituições precisam atuar em conjunto. É como uma forma de incentivar uma maior interação entre as áreas que se completam na prestação de serviço à sociedade. Então, o delegado que atua lá na ponta das questões de ordem penal, precisa ter um bom relacionamento com o juiz e vice-versa, facilitando, enfim, a prestação judicial. Em razão da publicação da nova lista de antiguidade do Poder Judiciário de Mato Grosso, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, determinou a reabertura dos prazos de inscrição do concurso que rege a promoção na magistratura estadual em 23 varas das comarcas de entrância especial e também o que oferece vaga de desembargador pelo critério merecimento. Os editais foram disponibilizados no Diário da Justiça Eletrônico de quinta-feira. O prazo de inscrição para promoção de magistrados foi prorrogado em 10 dias, contados a partir da publicação em 20 de abril. As inscrições deverão ser efetuadas obrigatoriamente no Portal dos Magistrados, disponível na Intranet. O Poder Judiciário de Mato Grosso e Ampara, entidade que tem o objetivo de preparar as pessoas interessadas em adotar, realizam um curso em Cuiabá. Os pretendentes à adoção de um filho aprendem sobre os aspectos jurídicos, compreendem o significado de adoção e trocam experiências, ouvindo histórias de quem já adotou. O curso habilita os candidatos a serem pais adotivos e os coloca no Cadastro Nacional de Adoção. No caso de Mônica, mãe de dois rapazes, um de 25, outro de 15, ela pretende aprender sobre os trâmites judiciais e quem sabe adotar mais uma criança. Eu vejo que a atitude de adotar é mais forte do que a atitude de gerar esse filho. Então eu preciso de muito mais amor. Então acho que o curso vai auxiliar nesse sentido. Este casal adotou uma criança há pouco mais de um ano. Estão, mais uma vez, participando do curso para de novo entrarem no Cadastro Nacional da Adoção. Para eles, o curso é fundamental, pois muda a visão dos pretendentes. Da forma como a psicóloga, a orientadora passa para a gente, a gente tira aquele tabu que não, que eu preciso de um bebê recém-nascido. Isso não é verdade. Nós nos apaixonamos muito mais, independente se a criança tem um problema ou se não tem. Então nós temos a intenção hoje de adotar uma criança com vírus HIV. Depois do curso, isso abriu a nossa mente. Queremos adotar uma criança maior também, independente se é adolescente, se é pré-adolescente. Aquela criança que Deus tiver para nós. Então tudo muda em relação aos nossos sentimentos para com a criança que você ainda não conhece. Os aspectos jurídicos também são importantes para evitar sofrimentos. A adoção ficou estigmatizada como morosa, como difícil, justamente pelas adoções ilegais. As pessoas que pegaram direto, que depois a mãe biológica vem atrás. Então vem todos os traumas, vem todo o sofrimento, porque acaba tendo que ouvir a mãe, muitas vezes retirar a criança da família adotiva. Então o aspecto jurídico é primordial para que tenha realmente sucesso também a adoção. TV.Jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho